Esparar o rô, procurar o rô, pelos quatro campos desse mundo Eu quero mostrar pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo E não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar E me faça crer e me dê calor Quando a vida me fizer chorar Disparar o rô, procurar o rô, pelos quatro campos desse mundo Eu quero mostrar pra toda essa gente Que não sou assim tão vagabundo E não sei viver assim tão só Preciso de alguém pra me ajudar E me faça crer E me dê calor Quando a vida me fizer chorar 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 É o chiado da chinela Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Vai embora empinadinha Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ Que quer balançar, balançar outra vez Balança, balança, balança Balança, balança, balança Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, vai! Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Segura tudo! Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ E quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sonhadinha Não pode escutar o som do DJ E quer balançar, balançar outra vez E aqui é nóis, e depois de nóis é nóis de novo Segura o pancadão de Minas Comínios do Forró, o pancadão de Minas Às vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que se quer lembrar de mim É um viver por viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Só o meu dia diferente Nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo Queima doce e feita o mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão enquanto tem que se quer lembrar de mim Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Só o meu dia diferente Nasce só saudade sua Eu não entendo o que que eu falo Tô chegando aí Tô chegando aí Tô chegando aí com o novo som de arrepiar Tô chegando aí Tô chegando aí Galera toda agita quando eu começo a tocar Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiado Tô chegando aí, tô chegando aí, galera toda agita quando eu começo a tocar O som é pancadão, swing é de primeira, remessa os paredões aonde passa é bagaceira E a galera rebola, rebola sem parar, esse novo som que vai fazer você dançar E a galera rebola, rebola pra valer, o menino do forró que vai fazer você mexer E a galera rebola, rebola sem parar, esse novo som que vai fazer você dançar Galera rebola, rebola pra valer, o menino do forró que vai fazer você mexer Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiado Tô chegando aí, tô chegando aí, galera toda agita quando eu começo a tocar Tô chegando aí, tô chegando aí, tô chegando aí com o novo som de arrepiado Tô chegando aí, tô chegando aí, galera toda agita quando eu começo a tocar O som é pancadão, swing é de primeira, remessa os paredões aonde passa é bagaceira O som é pancadão, swing é de primeira, remessa os paredões aonde passa é bagaceira E a galera rebola, rebola sem parar, esse novo som que vai fazer você dançar Galera rebola, rebola pra valer, o menino do forró que vai fazer você mexer Galera rebola, rebola pra valer, o menino do forró que vai fazer você mexer Vem! Vem! Valecendo até o chão, valecendo até o chão Vamos dançar na batida do pancadão Valecendo até o chão, valecendo até o chão Vamos dançar na batida do pancadão E vá descendo até o chão Vamos dançar na batida do pancadão Domínio do forró Chegou para ficar, a mulherada dança, dança sem parar, domínio do forró Chegou para ficar, a mulherada dança, dança sem parar E valeu sinta até embaixo com o dedo na boquinha Eu quero ver a cor da sua calcinha, valeu sinta até embaixo com o dedo na boquinha Eu quero ver a cor da sua calcinha, mulherada não importa o que você vai falar Domínio do forró, chegou para ficar, mulherada não importa o que você vai falar Vamos dançar na batida do trocadão Vamos dançar na batida do trocadão E pra cantar com o dono do forró Quero convidar pra vir pra cá, né Silvain Chega pra cá, meu patrão Tamo junto, meu irmão E a pegada é o seguinte, hein Rios, novinha, vai no chão, vai no chão, vai no chão Eita, isso aí, vô Olha a pegada aí, ó E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vamos dançar na batida do trocadão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Vamos dançar na batida do trocadão E vai descendo até o chão, vou bater no chão Vamos dançar na matira do pancadão E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Vamos dançar na matira do pancadão E a mulher da dança do seu sem parar A mulher da dança do seu sem parar E vai descendo até embaixo com o dedo na boquinha Eu quero ver a cor da sua calcinha E vai descendo até embaixo com o dedo na boquinha Eu quero ver a coisa suba calcinha e vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Eu vou dançar a batida do pancadão e vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Eu vou dançar a batida do pancadão e vai descendo até o chão, vai embora, vai embora Assim tá demais mãe, até o chão, eu vou dançar subi, subi, subi E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Vamos dançar na partida do pancadão, e vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Vamos dançar na partida do pancadão E isso é nossa, é sucesso, é pra esforar legal Isso é domínio do forró, e eu desço o bairro, e eu ajude misturado, meu patrão E eu não entendi o que que eu falo Domínio do forró, o pancadão de mina Domínio do forró, o pancadão de mina Eu estou apaixonado, e não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro, com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não consigo nem dormir Estou sofrendo o tempo inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada E quando é de madrugada, quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede o seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Eu estou apaixonado, e não preciso esconder Estou sofrendo o tempo inteiro, com essa falta de você Eu fico a noite acordado, já não consigo nem dormir Estou sofrendo o tempo inteiro, baby, sem você aqui Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera E quando é de madrugada, quando a chuva cai lá fora Eu fico aqui me perguntando Por que você foi embora E na parede, seu retrato, seu perfume está no ar Eu continuo apaixonado, esperando você voltar Se é verão, se é verão, só me lembro dela Se é verão, e é assim também na primavera Se é verão, se é verão, só me lembro dela Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasce com um dom, mas eu quero ser divulgado Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasce com um dom, mas eu quero ser divulgado Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Enquanto fala de mim Eu fico bem divulgado Assim diz o ditado E o povo falou Um dia da caça, outra do caçador Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasce com um dom, mas eu quero ser divulgado Fala por aí que eu sou desafinado Fala por aí que eu canto fora do tom Fala por aí que eu canto atravessado Não sei se nasce com um dom, mas eu quero ser divulgado Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Enquanto fala de mim Eu fico bem divulgado Assim diz no ditado E o povo falou Um dia da caça Outra do caçador Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Fala de mim, de bem e de mal Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo Pra mim é legal, está na boca do povo